Se você me ama de verdade, não pule este vídeo, fique até o final e ore comigo. Em silêncio, a luz tênue que se despede do dia, eleva o meu coração em uma prece de gratidão. Agradeço profundamente pela dádiva da saúde que me envolve, permitindo-me sentir a pulsação da vida em cada fibra do meu ser. Neste momento sereno, reconheço a harmonia que meu corpo, o templo sagrado da existência, mantém com o universo. A saúde, essa bênção invisível, é a sinfonia que embala meus dias, concedendo-me a capacidade de explorar os caminhos que a vida desenha diante de mim. Agradeço pelas manhãs em que meus olhos se abrem para a luz suave do amanhecer, pela força que impulsiona meus passos ao longo do dia e pela serenidade que acalma meu ser quando a noite se aproxima. Neste instante de reflexão, expresso minha gratidão pelos ciclos do corpo, pela respiração que me conecta à essência da existência e pela energia vital que flui, nutrindo cada célula. Que essa saúde seja um farol em minha jornada, permitindo-me viver plenamente, amar intensamente e servir generosamente. Ao agradecer, reconheço a fragilidade da vida e a importância de preservar este presente precioso. Que cada amanhecer seja um lembrete da dádiva da saúde e que eu, em minha jornada, seja merecedor dessa bênção que ilumina meu caminho noturno. Em gratidão, entrego-me à noite, confiante na promessa de um novo amanhecer pleno de saúde e gratidão. Amém. Amém. Amém.